Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá para mais um jogo, mais uma partida ranqueada solo no Arena of Velo Tamo aí com 17 estrelas, vamos em busca da 18ª estrela, vamos aqui da fila Vamos ver se a gente consegue chegar no conquistador jogando apenas partidas solo Vamos embora galera e olha só quem caiu no time de novo rapaz Aí é bom hein, aí é bom meu parceiro Olha só quem que cai, caiu ali ó, Nova Stard, Nova New York, Nova SA Caiu Nova tudo, só que aquele cara que tá em primeiro ali, ele tá solo, eu acredito Porque não dá para ir os 4 né, então vamos embora, vamos ver o que é que dá para pegar aí para jogar nesse game rapaz Minha dica eu não vou pegar porque eu vou ceder para o monstro rapaz Vamos com Mulher Maravilha dessa vez, que garante sempre o joguinho para a gente né Pronto, vamos lá, o melhor que ele vai fazer home, por isso que ele falou que eu posso pegar Ele falou que vai ser o suporte, na verdade ele não vai fazer papel de suporte fixo Ele vai fazer o home com o Coringa, isso é normal, o pessoal de ranked mais baixo Geralmente quando vê isso, pô, o Coringa a descer ele vai ficar de suporte, que trollada é essa? Mas não, isso é normal, o Coringa é um ótimo melhor para fazer home E é isso que o melhor que ele vai fazer nesse game Os dois últimos picks foi um Heiss e um até o Anath Jungle, meu parceiro Eu vou falar que é troll, eu não vou falar que é troll, meu parceiro Eu não vou falar que é troll, eu só vou na vibe, tá ligado? Eu só vai papai, você quer? Então vai rapaz, vai que dá tudo certo, não tem caô Vai que é tua meu filho, vai que é tua, vamos embora Vamos embora junto com a nova esporte, vou entrar nesse time aí hein Vou tomar a vaga do seu muster rapaz, vou dar tapa na orinha dele rapaz Vou tomar a vaga dele de jungle hein Se embora um lecado, esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa partida Ranqueada solo rumo ao conquistador Mais uma vez, cair no time da nova esporte Quanto mais vou ganhando estrelas, mais vou caindo contra jogadores de alto nível E no time de jogadores de alto nível também No time adversário tem o Viniciero que joga o fino Tem o DCIM da CNB, o RAROS da CNB e o Z da CNB Então o time da CNB no outro lado, o time da Nova Esportes no outro Vamos que vamos que é jogão meu filho Vamos embora com Mulher Maravilha Simbora minha gente, simbora Dessa vez eu carrego hein pai E aí Scud, você vai onde? Scud vai lá, Scud vai lá em cima Aarun falou que aí é sacanagem Quem é Aarun? Aarun é o Z É rapaz, é complicado É complicado É complicado, é complicado Eu também não queria estar na tua pele não meu parceiro O cara da CNB joga o fino Mas eu não queria estar na pele de vocês não viu Deixa eu dar só visão aqui para o Mooster farmar o tranquilo aqui Pronto, farmou já Pronto, é dele E agora eu vou lá que o Cabra já está farmando o fino ali Vamos embora Pronto Pronto Aarun partiu para cima da Tel Meu Deus Deixei ele avançar assim cara Não, 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 não vou lá não Vou lá não, vou lá não, vou lá não Aquela briga ali já não dá mais para mim A Aarun rotacionou muito bem cara Agora eu vou avançar aqui É porque ela limpou a lane antes né E eu demorei para limpar porque eu estava dando visão Pronto, agora eu vou vazar daqui E agora eu que rotaciono para lá Vamos ver se eu consigo um espaço para ajudar a equipe também Tem um tempo para subir Estou chegando O bom que ficou um a um né Foi aqui para ambos os lados Então está tudo certo A gente está chegando ali Ah meu Deus Olha o life Quase hein Quase, quase, quase Quase que deu Jesus Quase que deu meu querido Vocês viram o life do cara Quase que consigo a eliminação Se eu tivesse acertado o primeiro Dava Mas não deu Oi Apá Calma Calma aí meu parceiro Pronto Recupara a life aqui E vamos retornar para tentar ajudar os cabras lá em cima Quase que o homem rouba com o puxão Sairi e joga hein Eu sairia e vi o vídeo lá do canal rapaz E como jogar com a iri rapaz Essa joga o fino Toma cuidado Espera aí Deixa eu ir aqui para a jungle Porque o cabra pode avançar E ligar para cima do Pronto Sinalizei aqui para o muster ficar ligado Bora muster Bora que é nosso É nosso viado É nosso viado Tamo juntos Acho que é isso rapaz Você invadiu na jungle Você acha que eu vou deixar entrando assim Eu te lasco Eu fiz de rapariga Pronto Agora é só pressionar aqui Pô Anda aí mostrinho Pô Só veio um Só deu para arranhar mesmo a torre Agora tem que ajudar ali O muster vai se lascar todinho agora O zê deve estar muito cedo No desespero para ver se ele conseguir matar Ah não Passou para trás Caramba Não deu Acabei errando bastante agora nesse momento Errei muito Errei muito Eu poderia ter guardado Exeptar um pouquinho mais Só que eu acreditei no dano do muster E quis combar para tentar eliminar a iri Antes que ela conseguisse matar ele Mas não teve jeito O complicado da tell jungle é isso Ela tem muito dano Tem um range absurdo Porém ela não tem escape Então se ela avança É complicado Tá ligado Como o muster avançou ali Ele avançou para dar um counter jungle Não que ele está errado Porque realmente tem que fazer o counter jungle Só que é muito arriscado Tá ligado Pode ser um tiro no próprio pé Porque não tem como ele fugir Boa O raiz levou ali a iri Vamos ver se ele não pega o passarinho Isso Obrigado pela ajuda Eita Ignorando da gota com o passarinho Pronto Agora com a tela aqui Leva Essa torre cai Nice Nice Pronto Bora lá Vamos trabalhar esse dragon agora Isso meu fio Você vai fugir os infernos aqui Peguei um atalho Moleque O Grak errou para o chão Qual é Qual é Qual é Descim Descim era para me puxar Cara Qual é Galera O que aconteceu ali foi o seguinte Eu vi que a Vale Estava fugindo E ninguém ia conseguir alcançar O que eu fiz Eu usei o laço Para que eu Fosse arremessado até o Grak Já que ele estava com muito life Aí quando eu peguei aquele atalho Eu já cheguei um tanto Tá ligado Eu já desci Cheguei descendo a desgraça Aí eu consegui matar o ADC deles O Grak fez o certo Me segurou bem na torre Só que eu estava full life Então eu consegui tancar Ele poderia ter me matado Só que ele mandou o puxão para trás Que é isso Descim Aí não meu parceiro Puxão para trás Cara E o jogo tenso desse aqui Perdeu aquilo Aqui eu estava na mão Aqui eu estava de bandeja ali Calma aí Calma aí Calma aí Vamos ficar aqui na maciota Ele está por ali Ela quer se ele está lendo Do jeito que dá Vem a filha da peste Pronto Deixa eu segurar aqui Venha Aqui a Maria tomba homem Rapaz Imagina mulher Opa 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 Vadiu ali Ah mas está contra dois Nem vou Nem vou Ela ficou contra dois Turing está descendo Grak também Desistiram de descer Aí eu vou partir para o abraço Aí eu vou partir para o abraço A Rota vindo Ali é o time Meu parceiro Por isso que eu voltei Tá ligado Para poder fugir Porque o Turing estava vindo junto Senão ia dar rampa ao meu lado Calma aí Z, calma aí Z O que é isso, o que é isso Vai inverter Vai inverter, o Z vai ficar aqui agora Pra o Z eu perco Eu vou perder, cara Arum é barril demais, velho Pelo menos eu tenho que ter a ult, né Mesmo assim é complicado, a menos que eu faça um corta cura, velho Ela vai querer ultar em mim debaixo da torre, ó lá Essa torre vai cair, não tem jeito Ó lá, ultou, aí a torre vai bater nela E o dano vem pra mim, só quero se lascar nessa brincadeira Porque aqui é barril dobrado, viado Tá pensando que você é quem, filho do cabrão? Vem aqui, porque aqui é nordeste, viado Aqui é nordeste da peste Olha o life do cão recuperando ali, velho Ih! Ui! Quase que pega o puxão Eu corri pra trás do menino na hora, velho Aqui é nordeste, viado Não vem aberto, não Eu vou brigar com o passarinho agora aqui Porque eu não tenho muito life pra conversar com ninguém, não, rapaz Pronto Tô chegando ainda pra ajudar os cabras Matou um Matou dois Mata, 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 viado Vem, Valet Vem, Valet Vou buscar você, sua Kinga Olha ela, olha ela, olha ela Aê, matou, cara Eu ia puxar, eu ia puxar Eu ia puxar, eu ia buscar em casa Opa, calma aí, calma aí Aqui não vai dar não pra expletar, viu Vamos base, meu parceiro Não, não, eu vou sair daqui Porque aqui a Iri vai vir pra cima com tudo E aqui eu vou perder Eu não vou base não, cara Eu vou recuperar o life aqui mesmo Tem atrás da torre Tem uma poçãozinha aqui Simbora, meu parceiro Bora, bora, bora Tem que ficar na maciota pra levar as T2 A Iri tá por ali, ela vai querer descer agora Não, é, Valet desceu Desceu, foi todo mundo, meu parceiro Opa, levou um Tulen ali Agora os caras vão ter que subir Porque eles tão achando que vão pegar o Demo, né Aí eu já vou e Vou expletar essa lane Calma, calma, Valet Calma aí, calma aí, Vini Deixa de ser beniteza, Vini Tomou no rabo, Vini Peguei Demo, não pensei duas vezes Fui pra cima do homem Ai, meu Deus Errei o puxão, cara Isso, Coringa Deletou Já era Já era, já era Faça a mid Vai todo mundo faça a mid aí Que eu vou faça aqui Já chegou o Wave Vou levar essa torre aqui também Bora Mais, sensacional Bora, bora que eu tenho um Ult Bora que eu tenho um Ult Quem chegar aqui vai ser parado Ah, ele Usou Dash, véi Satanás Eita, cabrão Tô morto Ai, meu Deus Mas, mas, mas Eu acabei morrendo ali, véi Que viagem é essa, véi A torre focou eu, cara Bora, bora que é nossa Viu Bora que é nossa, pai Bora, bora, bora Levar pra casa Bora levar pra casa Pressionar as duas linhas ao mesmo tempo Mas é aí que tá o barril Não tem como Sem Waves Boa Bom Poke Ah, viado Quase que eu pego Vai aqui Ih, a coringa fofocada ali Ó, puxão Puta, Jeff Puta, viado Não deu Eu morri Eu acabei me passando um pouquinho Não percebi que tava sem tropas Fiquei atrás da tropa dos caras Fui puxado Tomei aqui, ó Tem foneu Fui descendo, descendo, descendo Fui por aqui mesmo, pai Pronto, agora é o GG Agora é o GG Com essa tropa avançada É o GG, papai Só chegar lá e o tá GG Vitória E agora foi vitória Nice Jogo de alto nível, galera Jogo de alto nível Nova esporte Contra a CNB Jogão Meu parceiro Uma honra Jogar com esses caras E contra esses caras Grandes jogadores De ambos os lados É muito bom Partida desse tipo Porque você vai evoluindo Cada vez mais Como jogador Você vai evoluindo Você vai analisando A rotação Analisando as jogadas Analisando as vidas E vai evoluindo Cada vez mais E o nível também vai subindo, né? Olha lá Vem aí, estrelinha Décima oitava estrela Na conta, papai Isso aí Segura que o conquistador Tá chegando, rapaz E o bacana Que quanto maior A quantidade de estrelas Que eu conseguir Mais eu vou cair Contra esses caras Mais eu vou cair Contra e no time Desses caras Então eu vou trazer Sempre pra vocês aí A partir de agora Partidas de alto nível Isso é muito legal Agora vamos dar uma conferida Aqui na build do game Tá aí, pessoal Esse foi o placar Final do jogo E as builds Utilizadas Dessa vez O jesuíno ali O SA Acabou fazendo a festa Meu parceiro Esse raid Desceu a desgraça No time todo Meu parceiro 14 barra 3 Com 6 Assistência Coringa foi o home Da equipe Mirotic E o nova Seu muster Foi o jungle Com o tel Ficou 6 Barra 3 Eu fiquei com o frag Chegue ali de 3 Barra 3 Barra 7 Então foi o segundo Que deu mais assistência Porém eu não matei tanto Assim matei apenas 3 vezes E morri 3 vezes Tá bom? Essa partida foi gravada Ao vivo Na nossa live Da Streamcraft Que rola todas as noites Meu parceiro É várias partidas Durante a noite Várias horas de duração Toda noite rola live Pra você assistir as lives Lá na Streamcraft É só ir aqui Links na descrição Pra você estar baixando o aplicativo Pro seu celular Seja ele a iOS Ou Android Tem link pra você assistir Através do seu PC Também Beleza? Estamos esperando aí Vocês Pra estarem aí Acompanhando nossas lives Que rolam toda noite Não esquece de avaliar o vídeo Desbagaço Dendo o like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Toda noite Tem vídeo novo Aqui no canal Beleza? Até a próxima Tamo junto E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí